Oi gente, tudo bom? Meu nome é Anusca Piloto, eu faço parte da equipe feminíssima e hoje eu tô aqui no Espaço Evas pra conhecer a nova coleção da Reserva Natural. Então Marli, o que você parou hoje pra nós da Reserva? Eu sei que ela é uma marca mineira, né? Isso, trabalha com fibras naturais, pigmentos naturais, a linha do linho, né? Tem esse vestido aqui. Ah, que lindo, um midi. É um midi, né? Com detalhes em couro, né? São peças únicas, tá? Exclusivas. Estampas também exclusivas. Ah, essa aqui tem uma abertura, ó, tá super em alta isso aqui pro verão. É, super confortável, muito gostosa de vestir. Muito bom esse tecido. Aí essa outra aqui é uma saia também midi. É um linho também. É, essa é um linho também. Listras, né? Listras. Temos também esse aqui, uma blusinha também. É uma única peça única, né? Dá pra gente jogar. Tem uma calça também em linho. A linha deles mais é dentro do linho, né? Você pode também jogar assim, fazer esse look. Ah, muito legal. E eu vi que tem outra cor dessa calça aqui, né? Tem, tem branca também. Hum, legal também. E oito vestidinho também, né? Tem umas pontas, uns detalhes. Muito bonito essa coisa simétrica. Listo. Essa aqui é uma blusa. Dá pra fazer o conjuntinho perfeito, né? Com esses shortinhos ali também. Bem despojado. É, bem despojado. Essa é uma blusa de ombro a ombro, né? Digipir. Digipir com algodão junto. Uma saia midi. Digipir. Temos mais um macaquinho. Ai, esse eu me apaixonei. Esse aqui pra mim é pra fazer legal. Muito lindo. Show muito confortável. Eu gostei dele que é uma... Eles são uma roupa bonita, só que tem um tecido muito leve, né? Então é perfeito pro verão. Sim. É ótimo. Ai, esse aqui tem pigmento. A pigmentação também é natural. Ai, uma batinha pro verão, ótimo. Show. São peças exclusivas, né? Isso aqui é só uma amostra do que a gente tá recebendo, né? Tem muita coisa chegando essa semana. Essa semana a gente recebe muito mais novidades, né? Venham conhecer. A loja fica aqui na Padre Chagas, número 327, na Galeria Vitória Plaza. Isso. Ao ladinho do Café do Porto, em frente ao Zé Café. Tô esperando por vocês.